Eu tenho uma relação de amor com a TVE e com a FM Cultura. Então a TVE está de parabéns que continue essa TV cultural para nós aqui do povo gaúcho. A importância deste meio de comunicação para a classe artística é imensurável. Um parabéns para a TVE, que continue assim. Continue maravilhosa, gaúcha. Tchau, tchau.